Boa tarde, amiga! Estou indo no mercado Vou tentar gravar algumas coisinhas pra vocês por lá Não sei se eu vou conseguir porque eu fico com um pouco de vergonha Tô indo cedo, né? Porque é menos pessoas por lá Mas vou tentar gravar pra vocês Caso eu não consiga, gravar muito Quando eu chegar aqui, em casa Eu mostro pra vocês o que eu comprei Como é que tá os preços, que eu já tô aqui preparando psicologicamente Porque, cara, tá tudo abusivamente caro Vocês sabem, né? Tudo muito caro Respira fundo e bora, né? Fiz aqui um lookinho mais ou menos de mercado mesmo Lookinho de rua, coloquei um boné porque meu cabelo tá sujo E bora, bora lá comigo Peguei aqui a minha agenda Vou fazer uma listinha Vocês fazem lista pra ir no mercado? Eu não fazia, gente Eu não fazia, mas depois as coisas começaram a aumentar muito Eu comecei a fazer lista, sim E comprar somente o que não tem em casa, né? Se eu vejo que tem, vai, dois sacos de macarrão Ainda tem açúcar Aí eu não compro Eu compro realmente o que precisa Então eu faço aqui a minha listinha Bora Pronto, amiga Já fiz a minha listinha Peguei as minhas sacolas E vamos lá agora Pronto Estamos indo no mercado Eu tenho sozinha Porque a Elisinha ficou em casa Ela tá meio doentinha Tá meio agripada E aí a Elisinha tá na escola Aí como hoje eu tô mais tranquila no estúdio Eu falei, eu vou pro mercado logo Porque se eu não for hoje eu não consegui mais essa semana E é isso, gente Eu tava fazendo as contas aqui, né? De quanto tempo faz que eu dirijo Esse ano Faz sete anos que eu dirijo Sete anos que eu dirijo Eu vou contar pra vocês Como que isso aconteceu Eu morava no interior Né? Lá em Penápolis Com meu pai lá Meu Jonathan Na família, né? Fomos pra lá E o Jonathan Trabalhava viajando, gente E cara Tudo eu fazia de bicicleta Tudo Gente, eu sofri muito nessa vida Tudo eu fazia de bicicleta Tipo Eu ia trabalhar Tocava as meninas Ia no mercado Tudo de bicicleta Eu fiquei isso daqui, ó Cheguei a pesar 45 quilos Porque lá é muito calor Fora bicicleta, né? Pedalando o tempo todo Você emagrece E aí, menina Teve uma época Que tava chovendo tanto por lá E eu de bicicleta Ainda sofri muito nessa vida Aí eu falei O quê? O Jonathan tá viajando E o carro na garagem Eu falei O quê? Que eu tô indo trabalhar Debaixo desse sol quente Indo buscar as meninas Embaixo de chuva E o carro na garagem Eu falei Não Eu vou dirigir E é agora Menina Eu peguei o carro Peguei o carro do nada E comecei a aprender sozinha Sozinha Aí o Jonathan chegou de viagem Depois de uma semana Ele voltou de viagem E aí eu comecei a pedir pra ele Me explicar algumas coisas Que eu tava em dúvida E o homem não tem paciência De ensinar, né gente? O homem não tem paciência De ensinar O filho, quer saber? Não precisa mais não Deixa eu me virar Pronto Comecei a me virar E gente Se tem uma coisa Que eu falo pra vocês Se tem um conselho Que eu dou pra vocês Principalmente você Mulher Dona de casa Filho pequeno Ou até mesmo filho grande Pra levar pro médico Pra levar pra escola Levar pro curso Dirige Pega o carro Dirige Tira essa habilitação Vai que vai Porque fia A gente ficar esperando por homem Não dá Isso Quem é casada Vai me entender Ficar esperando Por marido Não dá certo Porque a gente É mais A gente é mais ágil, né? A gente é mais Pega, resolve Tudo de uma vez Já era Então, cara Pega aí Pra esse ano Dá tempo 2022 Vou tirar minha habilitação Vou Comprar um carrinho Não é que foi um carrinho Popular Carrinho aí Qualquer carrinho Pra vocês Só pra vocês andarem Não precisa ser carro novo Gente Eu tive todos Eu tive todos os carros Que vocês possam imaginar Desde Fusca Mas na época do Fusca Eu ainda não dirigia Então Qualquer carrinho Que vocês tiverem Ah, meu marido Tem um carro Então você fala Ah, já avisa ele Eu vou dirigir Você compra uma moto Pra você Porque o carro Eu vou usar Pra levar as crianças Pra escola Pra fazer mercado Pra resolver a vida E é isso, gente Porque não dá Sem carro Não dá, amiga É difícil Eu tô vendo aqui Que eu escolhi O pior horário Pra ir no mercado Gente Quando eu voltar Essa Jacupê Você vai estar Só Jesus na causa Tô sentindo A gente vai pegar um trânsito E vocês vão pegar trânsito comigo Porque, amiga É bem pra essas coisas Vão pegar trânsito juntas E é sobre Não é? Eu acabei de passar Em frente a Jolie Gente Como eu amo a Jolie Amo a Jolie Vocês gostam? Pena que tá ficando caro Também já, né? A Jolie não era cara assim, não Tá ficando cara Ó, vou pegar arroz Eu achei esse daqui legal 18 E 51 E eu gosto Do namorado Vou pegar um dele, então Agora eu vou pegar papel Toalha Eu vou pegar um mexedor desse daqui Gente Pra deixar lá no estúdio Eu não sei o preço Porque esse daqui é um preço Esse daqui vai ser outro Vou pegar suco de uva também Que as meninas gostam Eu vou experimentar esse daqui Eu acho que já comprei dele No mês passado As meninas gostaram Tá barato também Então eu vou levar dele Peguei desodorante também, gente Essa aqui é a parte que eu mais gosto Eu quero esse pequeno Vou levar dois Um pro estúdio E um pra casa Olha, gente Eu peguei esse amaciante Que eu gosto Eu peguei esse sabão em pó E o de coco Que eu também adoro Aí eu peguei esse outro aqui Que eu gosto de lavar Toalha Roupa de cama E agora eu vou pegar aqui Detrangente Vou pegar um desse aqui Que eu gosto Esse, ó Eu peguei o meu clorox Que eu adoro Tenho vênish Mas eu gosto desse também Dá um resultado bom na roupinha Meu Brasil Não deixe faltar Comprei pra casa E pro estúdio Comprei um pequeno e um grande Vamos embora Tamo acabando Vou pegar um chameco aqui Que é pro pessoal Na aula de música Pra imprimir as coisas pra eles Tá barato Cinco reais De pipoca E vai esse mesmo Agora molhos Precisa pegar ketchup E mostarda Pra fazer salada de maionese Molhos Terminei a compra Vou passar no caixa Tô lanchando aqui um pouquinho Porque eu não almocei, né? Mas essa compra com certeza Vai dar mais esse mês Porque no mês passado Eu não precisei comprar Muitas coisas Que eu precisei dessa vez Arroio, açúcar Então eu sei que essa compra Vai dar um pouquinho mais Ai, gente do céu Hoje eu demorei muito no mercado Geralmente eu demoro uma hora No máximo duas Eu acho que eu já fiquei Umas três horas aqui Porque tá lotado Dia seis, né amiga? O povo recebe Então eu que luz Ó, a nossa compra deu Eu achei bom até É, porque É, eu comprei bastante coisas Que não tinha Que eu não comprei o mês passado Como eu disse pra vocês, né? Tinha arroz já o mês passado Já tinha Já não comprei Mas já tinha açúcar É, então assim Tem coisas que eu comprei esse mês Que eu não comprei o mês passado E mesmo assim A compra até que Achei que ficou legal Ó, deu bastante coisa Ó, comprei bastante coisas Vocês estão vendo aí E o total dela Foi de quinhentos e noventa e seis Eu achei ok Porque já teve compras Que eu paguei oitocentos reais E tipo Comprei praticamente as mesmas coisas Mas gente Sabe o que que é isso? Quando eu venho sozinha no mercado Eu consigo dar uma enxugada Agora Se eu venho com o Jonathan Que ele é pior que as crianças Se eu venho com ele Que ele sai pegando Gente, ele não vê preço Ele sai tacando tudo no carrinho Ele vai tacando e eu vou tirando Ele vai tacando e eu vou tirando Se eu venho com ele E venho com as crianças Esquece É mil reais de compra Esquece que é mil reais Assim, ó Indo ao vento Quando eu venho sozinha Que eu faço lista Eu dou uma enxugada E eu pesquiso o preço, né gente Porque dinheiro não tá fácil, né Dinheiro não tá fácil É difícil vir sozinha Porque na hora de embalar Na hora de botar na sacola É uma loucura Porque eu sou uma só pra passar Pra botar na sacola Pra pagar Mas eu prefiro vir sozinha no mercado Gente, tô preferindo vir sozinha Consegui comprar bolachas Tipo Biscoito bom, sabe Tudo da Balduco Que as meninas gostam Aqueles Elas gostam desses negócios aqui, ó Eu comprei desses negócios pra elas Cookies Que é o que elas mais gostam Da anones De guloseimas, né Salgadinhos Comprei doritos Comprei aquele de requeijão Que elas gostam Assim, produtos bons Mas a gente enxuga Em outras coisas, né Eu gosto muito do sabão em pó humo A gente sabe que não adianta É o melhor sabão em pó que existe Mas tá bem caro Aumentou muito o preço dele Então, assim Eu dou uma enxugada Eu pego um surf Por exemplo Ou um brilhante Só que eu pego um alvejante Aí um alvejante Ou eu pego o vênish Ou eu pego o clorox Que eu acho que é bem parecido com o vênish Então, assim A gente vai dosando as coisas, né É desinfetante também Dou uma boa enxugada Pego aquilo que eu realmente gosto Que eu realmente uso E é isso, gente Fiz amizade com uma velhinha Com uma senhorinha muito fofa aqui no mercado A gente tava conversando sobre isso Porque tá muito difícil Tá, amiga? Tá difícil Você tem que ficar colocando na balança, né E outra Eu não comprei mistura aqui Eu não compro mistura aqui no No atacadão E eu compro no açougue De mistura, vamos dizer Eu comprei hoje Foi batata Caso batatas congeladas A gente sempre compra, né Foi o que eu comprei de mistura Porque Eu gosto de comprar no açougue Geralmente, né Mas é isso, minha amiga Não é fácil não, viu Não tá fácil Hoje o mercado tava lotado Deu uma sofridinha Mas, ó Eu tô indo embora agora Tô vendo muita gente chegar Então, por um lado, que bom, né Já fiz a minha parte Tô saindo fora E o povo vem tudo do serviço Aí eles Vem de jeito pro mercado, né Moço, eu quero passar, moço Você vai ficar aí mesmo Tem uns caras que são folgados, né Sabe o que acontece? Eles veem que a mulher dirigindo Eles querem tirar uma, né Eles acham que a gente Não sabe dirigir E eu detesto isso Eu acho isso de uma machismo De um machismo Que vocês não têm noção Aí, tô indo embora O povo tá chegando Gente, força pra vocês, tá Beijo pra todo mundo Deixa eu pegar aqui o cartãozinho Esse negócio E agora é um trânsito, amiga Um trânsito sem fim E aonde que eu coloco isso? Aqui? Ali, abriu Obrigada, gente Gente, tá um trânsito aqui Eu queria mostrar pra vocês Mas não pode, né Ficar pegando o celular Então é isso, amiga Chegando em casa Eu te mostro as coisas Que eu comprei mais ou menos A gente conversa um pouquinho Mais lá em casa, tá Que agora eu vou Enfrentar esse trânsito aqui Eu já volto Gente, cheguei Tô aqui guardando as coisas E olha Tá vendo como eu comprei Bastante guloseimas Tem mais aqui no saco Tem também no outro saco Então eu acho que valeu Muito a pena essa comprinha Lembrando que eu não comprei Mistura, tá, gente Mas eu comprei arroz Comprei açúcar Comprei batata Comprei as coisas de limpeza E é isso E esse é o vídeo, meu amor Acho que foi uma loucura, né, gente Acho que a pior parte É quando eu guardo as compras Nessa cola Meu Deus Que eu não vou fazer uma loucura Mas no final Tá tudo certo É isso que importa Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se você gosta de coisinhas de casa Vou gravar um vídeo agora Mostrando os produtos de limpeza Que eu tô usando no momento Tá, vou postar aqui no canal também Vou fazer separado Pra não ficar muito longo o vídeo Mas comenta aí Se vocês gostam de tipos de vídeos De coisinhas de casa Compra Produtos de limpeza As comidas Aiado que eu compro Comenta aí Tá bom, minha vida Coisa linda E a gente se encontra no próximo vídeo Vou guardar essas compras Aiado aqui agora E é isso Beijo no seu coração cheiroso E até com o próximo vídeo Beijão, tchau